Salve Maria, eu sou o Pedro do canal Liturgia em Coroinha e nesse vídeo eu irei ensinar a você como está marcando aí o lecionário e o evangeliário Bom, se você gostou do tema do nosso vídeo, já se inscreve no canal e vai logo deixando o like aí pra estar dando uma força no nosso canal Então é isso, vamos para o nosso vídeo E bom, então vamos marcar aqui o lecionário, vamos pegar a Deus conosco, vamos olhar o dia e as leituras Hoje é o primeiro domingo do advento, então vamos lá procurar as leituras do primeiro domingo do advento no lecionário dominical Porque o dominical é de domingo, semanal de semana e santoral, missa de santos, tá? Então vamos pegar o dominical e vamos lá no índice, tá? Você vai lá no índice, procura lá no C, tempo do advento e primeiro domingo do advento Vamos aqui procurar um pouquinho, beleza? Ok, estamos aqui no índice e você vai ver aqui, ó, tempo do advento, ano C, página 687 Agora é só você ir na página 687 Aí você vai estar marcando, pronto, vamos atrás aqui procurar, marcou, pronto Ok, estamos aí, marcou a página e você vai ver se as leituras estão certas ou não Mas aqui já dá certinho, porque leitura do livro do profeta Jeremias, vamos dar uma olhada Esse que virou um dia, diz o Senhor, que farei cumprir Vamos ver também agora, na Deus conosco, se tá certo, né? Vamos ver Leitura do livro do profeta Jeremias, esse que virou um dia, diz o Senhor, tá certinho, beleza? Tá marcado o lecionário agora, como vocês podem ver, tá certinho Então vamos aí agora marcar o nosso evangeliário, beleza? Bom galera, agora vamos marcar o evangeliário, beleza? Vamos aqui pegar E bom, de praxe é só você ir lá no índice Lá no final, vamos aí abrir no índice, ok? Você vai lá no índice, nós estamos no ano C, primeiro domingo do advento Aí você procura lá, ano C, primeiro domingo do advento, tá aí Página 349 Agora é só você ir lá na página 349 Que vai tá lá pra você marcar, beleza? Então vamos lá, pronto Isso tá aí, página 349, está marcado o evangelário E bom galera, o vídeo basicamente é isso Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Não esqueça de comentar sugestões de vídeo Também siga-nos nas redes sociais As redes sociais estão aparecendo aí Pra você tá seguindo a gente aí Tá acompanhando aí o nosso canal, beleza? Compartilha aí o canal do seu amigo Coroinha Então é isso Até o próximo vídeo Paz e bem E tchau E tchau E tchau Obrigado.